Malta do Aço, vamos lá aqui a mais um vídeo no .gt do Aço, o carro que vai ser sorteado na Autoparty. Se vocês já sabem, cada 15€ em compra sai um talão, uma senha, uma riva, como vocês querem chamar, que vai dar acesso no final do sorteio, em Dezembro, a acesso a ganhar este carro. O que é que eu vou fazer nele hoje? Vou-lhe instalar um alarme, um alarme esse que eu já tinha há bastante tempo, porque quando eu comprei o carro, o próprio dono ofereceu-me este alarme para montar, porque já se sabe, Fiat na rua são uma desgraça. E então, eu não tinha tido tempo, porque entretanto o carro foi para o Eduardo da OX Motorsport para preparar e tal, e eu não tive tempo de instalar o alarme. Eu não, porque eu não percebo nada disto, eu tenho que mandar instalar. E entretanto, também chegou aqui um rádio que eu mandei vir para o .gt. Tem que ser sorteado, mas tem que ir com um equipamento a áudio à altura. Ele tem aqui um Sony, que às vezes funciona, às vezes não. E então eu mandei vir aqui um rádio muito semelhante ao do meu Cup. Se vocês procurarem nos meus vídeos, tem o rádio que eu apresentei do meu saxo, com LCD, não sei o quê. E este é muito semelhante. Vocês já vão ver a funcionar, que eu vou agora instalá-lo. Mas ele basicamente é um rádio com LCD. Tem aqui atrás saída para sub, para amplificador, etc. Para câmara. Este é um rádio que também traz câmara. Onde é que está aqui a câmara? Traz câmara traseira. Eu não vou instalar neste carro, porque eu chego ali a mão atrás. Toco quase no vidro, não preciso de câmara. Traz aqui os cabos todos. Este, a diferença do rádio que eu apresentei do meu Cup, traz aqui um comando para colocar no volante. Há quem goste, há quem não goste. Eu particularmente não acho muita piada. É um rádio pequeno. Há quem até aplique estes rádios em scooters com sítio para rádio. São ligeiramente mais pequenos. E este é desse tipo, bastante mais pequeno. O LCD é 1080p. E depois lê tudo. JPEG, AV, MP3, MP4, MP5, MP6, MP18. Lê tudo. O LCD é 440x220. Se não me engano, se não estou em erro. Mas depois eu vou deixar na descrição o link do rádio para vocês verem. Ele custa aproximadamente 50, 60€, dependendo da época, se está em promoção ou não. Este aqui ficou em 54€ ou 56€, coisa assim. O feedback que eu tenho do rádio do SACS é bastante positivo. Gostei bastante do rádio. Então resolvi mandar vir um semelhante aqui para o Punto GT para valorizar aqui o carro. Tem USBs, tem cartão de memória, tem essas coisas todas. Agora eu vou à auto-netrónica, instalar o alarme e o rádiozinho e a gente já vê como é que isto fica. Vá, fiquem por aí. Vamos lá meter os homens a trabalhar que acho que eles andam muito folgados. Bora lá. Vá, fiquem por aí. 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 Bem, malta, ainda agora como eu tinha vos dito que montaram o alarme que tinha vindo com o carro, mas ainda agora aqui cheguei, já este merdas que não tem outro nome, já dá para estes solar o outro alarme porque diz-te que este não presta, mas porque este não presta, pá. É pá, não é não presta, não é não presta, não é não presta, não é não presta, calma. É um alarme, explica-me, explica. É um alarme, explica. É um alarme também. Da central, os gás facilitam aqui um bocadinho tudo a nível de fios e então os gás metem só um fio para os piscas, temos que andar a fazer derivações com um diodo, temos que andar a... É pá, não é que não se faça, mas torna-se menos fiável. Bom, torna-se menos. Com o tempo é provável que possas vir a ter problemas ali na parte dos piscas. E mesmo em relação ao fio central, normalmente, este carro por acaso até dá para utilizar, mas este alarme só traz dois fios para o fio central. Muitas vezes temos que andar a buscar alimentações, temos por relés novos, temos... Ou seja, vais ficar com uma cangalhada que não faz sentido nenhum, hoje em dia... Fio a mais. Não refia-te então? Não refia-te. Não é bom, não é bom resultado. Pronto. E então, é pá, nós temos outro alarme. Temos outro alarme. Como já me falei... É aquele que eu estou aqui... É o que tu tens levado sempre. Que eu tenho levado sempre, não é? Exatamente. Tem um alarme valuto. A primeira vez que arranjei eu muito porra. Estás-me a ter isso. Justamente está lá. Está para decorar. Temos um valor. Sei pá, ficas bem servido, não tens que inventar nada. Faz... Até isto é ideal para carro. Se a vassala quiser comprar este, eu vou para o LX. É pá... 20€. É bom preço. 20€. É bom preço. É pá, isto dá para montar em todo tipo de carro que seja, pá, 94, 95, 96... Não tenho feixe central e essas... É pá, sim, sim. Especialmente há quem não quer ligar as piscas, há quem gosta de ligar isso aos máximos, como eu, é sempre aos máximos e por aí fora, mas neste carro quando tu tens máximos independentes, nos Fierce traz máximos independentes, não convém mesmo. Há certos carros... Olha, vou-te dar um exemplo. Se for para uns sacos, para os máximos, já dá. Um Corsa também. Um Corsa B, uma coisa assim. Corsa B, malta que tem a Corsa B. É a confiança. 20€. Até para nós vamos montar o padrão. Vamos passar para o outro então. Tens aí? Tenho sim, senhor. Também, porque não falta aqui é alarmes destes. Não falta aqui é alarmes destes. Mal de nem saber. Falta aí é alarmes destes. Que é o alarme de Valdox, pronto. É o alarmes... Isto estávamos me dizendo que isto agora já não é autonetronic, vai mudar o nome? Vai mudar o nome. Nós, a nossa empresa é autonetronic, foi fundada em 2006 como autonetronic. Mas nós, a Valdox é a marca mesmo nossa e então nós decidimos... É mais fácil dizer... Involumentar a marca. Exatamente. É mais fácil dizer... Toda a gente já conhece a marca Valdox e é muito mais simples estarmos a denominar a empresa como Valdox, simplesmente como Valdox, do que autonetronic. Ok. Então já sabem, autonetronic, down, Valdox, Valdox. Exatamente. Então vamos montar aqui... Vamos? Não vais, por favor. Não vou fazer nada. Eu agora agarro-me na câmera e vou te filmar. É claro, já não é mal. Combinado? Já não é mal. Já dá apoio moral, já não é mal. Dive a mim! Vamos embora. Já temos aqui muitos fios. Um bocadinho. Um bocadinho. Mas ainda falta mais. Isso o ideal é enrolar todos. É pá, fazes assim... Atiras aqui para dentro... E funciona. É pá, e há quem tenha muita fé... E atacas fogo! E atacas fogo! Há quem tenha muita fé e às vezes isto pode funcionar, sabes? É pá, não sei. Nunca experimentei, não é? É um caso de estudo. Mas ainda faltam mais fios, não me preocupe. Então há muitos mais. E eu vou lá... Tens aqui muitos fios. Isto é trabalho de cientista. Isto ao fim destes anos todos, mal de não inserir. Se não fizeste isto já quase automático. Praticamente feito. A gente não filmou aqui o processo todo que isso estava um bocado engenhorcado. É. Embora sempre um bocado. Típico fio de muitos donos. E não estava muito mal. Já apanhei piores. Já apanhei piores. Mas já tinha aqui. Já teve um alarme montado. Já tiraram o alarme. Tinham tirado o alarme. Deixaram isto aqui isolado. Mas temos que andar aqui a apalpar aqui um bocadinho. Por acaso deixaram-nos aqui um brindezinho. Que vem da origem com o carro. Olha, podes filmar aqui. De julho de 96. Um módulo de vidros que ainda conseguimos pôr a funcionar com o nosso alarme também. Ou seja, quando trancares o carro, para além de ativar o alarme, fechar a porta, sobe também os vidros. Sobe os vidros. Sobe os vidros também. Então ninguém se esqueça deles abertos. Sim. Isso até é raro nos Fiat's. É muito raro. É mesmo muito raro. E este módulo por acaso é uma coisa engraçada. Também faz com que ele tenha subido os vidros com forte e tudo. Ou seja, carrega uma vez no botão e ele sobe automaticamente sozinho. Por acaso está. Está engraçadito. Está engraçadito. Então o que é que fizeste para aí? Ligações. Ligações. Fizemos aqui muita coisa. Ligamos aos piscas, como é normal. Positivos, negativos, por aí fora. Fizemos também um corte de corrente através aqui do relé. Estes carros são procurados e tal. E convém sempre que estejam. Convém. Estar salvaguardado. Mais forte que chega. Vai disparar também. Se bateria no carro. Ele tem um sensor de choque que já está aqui colado. Só se vê aqui o fio. Já não se vê o sensor. Tem sensor de choque. Faz com que se bateria no carro. Tentarem partir um vidro, qualquer coisa. Disparam o alarme. Se abrirem as portas. Se abrirem a mala. De qualquer tipo de intrusão. Tentativa de ligação direta. O gajo vai ficar logo a... Queixa-se logo. Queixa-se logo. Queixa-se logo. Queixa-se logo. Queixa-se logo. Anda cá. Anda cá que os gajos querem me levar. Apesar de já não ser muito fácil porque os carros têm um pulizador e tudo mais. Mas nunca fiando. Agora. Vamos passar agora para... O rádio. Para o rádio. E os fiats. É assim. Os fiats não trazem corrente de chave. Como tu veste. Neste rádio que tens aqui. É um rádio que está sempre ligado. Está sempre ligado. Tens que desligar a mão. Ou então tirar a frente. É pá aí é um bocado de chave. E eu aproveito já que estamos aqui a mexer. Vamos passar uma ligação de corrente de chave ali para o rádio. Para quando ficar a funcionar o dito normal. Assim que tiras a chave. Tiras a chave. Desligas o rádio. Exatamente. Pois é malta. Tinha aqui montar um alarme. E um rádio. E estes gajos já repararam que a minha escova de trás não estava boa e tal. E não estava. Já não tinha a escova. Já não tinha a escova. Já não tinha a escova. E então. Olha. Estes fundos. O que existe no mercado muitas vezes não é fácil. Até porque não há muita quantidade de escovas para este carro. Já errado. É difícil encontrar. As que se encontra são caríssimas. E é assim ó. E é assim. São caríssimas. Muitas vezes até querem vender o braço completo. E nós arranjamos esta alternativa desta escova que é o encaixe para Fiat. Só necessita aqui de uma alteraçãozinha aqui no braço. Nós temos que fazer aqui uma alteraçãozinha aqui no braço. Sim. Cortar este plástico. Tem um género de uma guia. Tem um género de uma guia que não faz cá falta nenhuma. Mesmo. Nós colocamos esta escova. Ela encaixa aqui na perfeição. E pronto. Fica impecável. Escusas de andar a arriscar o vidro do carro. E estamos a poupar. E bastante. E estamos a poupar. E bastante. É uma linha de escovas que temos agora da New Vision. Da Valux. Vocês têm isto para mais modelos. Não é só para isto. Temos para Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes. Todo tipo de escova traseira. Todo tipo mesmo de escova traseira. Fica com encaixe. Exatamente. Igual já. Corta só aquela guia. Porque esta é muito mais grossa. É ligeiramente mais grossa. É ligeiramente mais grossa. E fica aqui que é espetáculo. Mais uma. Também ventes. Isto é que é o preset. E ainda tem escovas. E ainda tem tudo. Mas é uma torrada. Sim senhora. É só falta. Já aqui. Já aqui estamos. Já aqui estamos com o homem a fazer as ligações para o rádio. Estás a fazer alterações. É por causa da corrente de chave? É. Agora vamos ter um GT. Vamos ter um GT com corrente de chave. É, espetáculo. É grande luz. Já viste o que é que é? Agora tens comando para abrir e fechar as portas. Escusas meter a chave no canhão antigo. É pessoal. Rádiozinho aqui. Entra com um ponte de GT e sai com série 5. e pronto já temos aqui o nosso rádio aqui a beiste a dar aqui os videoclipes olha até está a condizer aqui com as cores manómetros e tudo meu olha fala-me do rádio tu percebes mais de rádios que eu olha o rádio até fiquei surpreendido com até a mesma qualidade do ecrã do rádio tem umas corzinhas bacanas as cores são porreiras vê-se muito bem tem um ecrães deve ser 3 e meio 4 polegadas no máximo mas é pai do tamanho do iphone 4 uma coisa assim mas vê-se vê-se muito bem olha tem saídas tem entrada de câmara de marcha atrás a gente não vai montar porque isto é o fiat não vale a pena mas tem entrada para câmara de marcha atrás se fosse um onco dava jeito dava olha eu por experiência própria gosto muito de câmara de marcha atrás acho que acaba por ser um bom complemento aos sensores de parqueamento porque a certos os sensores que vocês também montam que também montamos também vendemos isso temos tudo esse material temos tudo também tem saída para sub tem saída tem as RCA's para sub tem para sub especifica para sub tem especifica para sub tem depois video out para ligar outra fonte externa uma cabeceira para os putos alguma coisa assim do género tem mais uma saída para além da saída do sub tem mais uma saída de linhas baixas para amplificador subwoofer amplificar as colunas tudo e um par de botas tudo e um par de botas tudo e um par de botas e ainda traz mais aqui uma entrada a ver para outra fonte externa para quem quiser se divertir um bocadinho se você quiser jogar playstation aqui também dá também dá no ecrã também consegue fazê-lo tem tem bluetooth falamos aqui para o mic que dá o áudio pelas colunas tem rádio isto é auxiliar isto é o bluetooth e tem rádio pronto tem rádio também aqui as cores tem uma ingressão onde estou acho que o rádio ele muda de cor ele muda de cor mas dá para fixar a cor que nós percebemos tem azul tem amarelo tem ele vai rodando entre elas mas consegue fazer tem entrada para cartão de memória como temos aqui sim agora a gente estava a ver os videoclipes de memória tem USB também aqui frontal tem entrada auxiliar frontal também meu por 50 euros está mais que fala acho que é um bom negócio 50 e poucos euros acho que é um bom negócio oferece muita coisa não será o rádio YouTube de gama para um rádio de 500 ou 600 euros mas pelo orçamento não se encontra melhor sinceramente bem está feito é só encaixar é só para ficar aqui mais e vamos embora ou seja já sabem aqui o homem rádios ficadores colunas câmaras escovas que eu não sabia das escovas já fiquei de saber das escovas alarmes alarmes é para ser lá temos tudo muito muita coisa muita coisa vão ao nosso site tem valores.pt cá para venda ou a trazerem o homem também monta montas tudo basicamente tudo que aparecer não tem problema nenhum lá fica em mãe já sabem qualquer coisa valux.pt já não é auto-netrónico exatamente e o homem trata de vocês gás e 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